E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar tabelas simples e tabela de dupla entrada. Uma tabela nada mais é do que uma representação em linhas e colunas dos nossos dados, das nossas informações. A função dela é organizar os dados, ou seja, as informações, de modo que fique fácil de entendermos o assunto no qual estamos pesquisando. E, para montar essa tabela, nós precisamos fazer uma pesquisa, uma investigação a respeito de um determinado assunto. E, através dessa investigação, nós coletamos os nossos dados, ou seja, as nossas informações. Essa coleta de dados, você pode fazer em uma lista, perguntando e anotando, enfim. Tem várias maneiras de você coletar um dado, mas, geralmente, esses dados não vêm organizados. E construir uma tabela te ajuda a organizá-los. Claro, existem outros meios de organizar esses dados além da tabela, mas, nesta aula, eu vou focar somente nisso. Como eu disse anteriormente, uma tabela é uma organização em linhas e colunas. Aqui, eu coloco as linhas. Então, essas aqui são as linhas. e eu também tenho as minhas colunas. Essas aqui são as colunas. A primeira, a segunda e a terceira coluna. É claro que podem ter mais linhas e mais colunas. Aqui, eu só estou te dando um exemplo. Cada dado coletado na nossa pesquisa entra em um quadradinho desse aqui, que nós chamamos de célula. E, claro, essa célula é um encontro de uma linha com uma coluna. sendo que, na primeira linha e na primeira coluna, nós temos as variáveis categóricas. Ou seja, é o tipo de dado que estamos trabalhando. Uma tabela também tem um título, que geralmente aparece em cima. Esse título é o tema do qual estamos falando. Também tem uma fonte, que geralmente aparece aqui embaixo, que indica onde você consultou os dados. E, nessa aula, nós vamos estudar as tabelas simples e de dupla entrada. Nas tabelas simples, as tabelas simples são utilizadas para criar uma relação entre uma informação e outra. Basicamente, é formado por duas colunas. Como, por exemplo, se eu quisesse criar uma relação de um produto do supermercado com o seu preço. Porque imagine que você queira ir ao supermercado e você faz uma lista do que comprar. E você pode organizar isso em uma tabela. E digamos que você queira comprar uma barra de chocolate, um abacaxi e uma garrafa de suco de uva. E você precisa fazer uma pesquisa, uma investigação dos preços para colocar em sua tabela. E, após essa consulta, você descobre que a barra de chocolate custa 5 reais, o abacaxi custa 2 reais e 50 centavos, e a garrafa de suco de uva custa 4 reais. Está vendo? Você fez uma pesquisa e você organizou em uma tabela. Isso é uma tabela simples. Você tem essas variáveis aqui, que são os produtos, e tem os preços, que também são variáveis. Porque eles variam, eles mudam. O que eu quero dizer é que, na tabela simples, você só organiza duas informações. No caso aqui, o produto e o preço. Agora, o que é uma tabela de dupla entrada? Deixa eu colocar uma tabela aqui e vamos pensar no seguinte. O João quer anotar a altura e a idade de seus irmãos, que são a Maria e o José. Só que, quando ele anotou isso, ficou uma verdadeira bagunça. E ele decidiu organizar isso em uma tabela para entender isso melhor. O que o João precisa fazer é colocar o nome de cada um de seus irmãos nessa coluna, ou seja, uma variável categórica. Então, Maria e José. E ele quer saber duas informações diferentes de seus irmãos, a altura e a idade. Claro, essa altura aqui em metros e essa idade em anos. A idade de Maria é quatro anos, enquanto a idade de José é seis anos. E ele mediu que a altura de Maria é um metro e a altura de José era um metro e quinze. Ou seja, ele organizou as suas informações em uma tabela e note como ela é diferente dessa outra tabela aqui. Aqui nós temos somente duas informações, enquanto aqui nós temos três informações. Ou seja, em uma tabela de dupla entrada, além da primeira coluna, tem mais duas informações, tem mais duas colunas. Resumindo, uma tabela simples tem duas colunas, enquanto uma tabela de dupla entrada tem três colunas. Essa é a grande diferença. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! E aí E aí E aí E aí O que é isso?